Olá pessoal, eu estou passando aqui para dar a vocês a nossa receita de muqueca de ovos. E agradecer também pelo carinho de vocês, que vocês estão ativando o sininho, se inscrevendo e continue assim. Nós estamos adorando. Agora vamos fazer o tempero da muqueca. Eu corto tomate, cebola, quente, cebolinha em rodelas. Coloco aqui alho, pimenta, sal e vou colocar um limão. O sudo do limão, o espremo e vou te mostrar passo a passo como é que eu vou fazer essa muqueca, que fica uma delícia. Agora eu vou adicionar os temperos. Gente, fica uma delícia essa muqueca. Olha, eu dou uma misturadinha aqui para pegar bem o gosto. Depois eu coloco um pouco de extrato de tomate. E depois eu coloco o leite de coco. E eu coloco isso no forro. Vou adicionar agora o extrato. E o leite de coco. Agora eu coloco o azeite em denteio. Agora que eu coloquei o azeite em denteio, vou colocar os camarões secos e vou colocar no fogo. Vou esperar isso cozinhar em fogo baixo. Depois eu coloco os ovos. Olha gente, eu vou colocar um pouco de azeite de oliva. E vou esperar isso cozinhar mais para depois eu colocar os ovos. Agora que chegou esse ponto, eu vou colocar os ovos. Só que eu coloco um a um. Primeiro eu coloco em uma vasilha para ver se os ovos não estão estragados. Agora que chegou esse ponto, eu coloco os ovos um a um. E agora que chegou esse ponto, eu coloco em uma vasilha para ver se os ovos não estão estragados. Agora que eu coloco os ovos, eu deixo agora ele cozinhar. Você vai ver, o cheiro está uma maravilha. Olha como ele está ficando. Essa moqueca é muito gostosa, gente. Eu fiz até uma farofinha de azeite e um arrozinho para acompanhar. Olha como está ficando a nossa moqueca. Viu como ela está linda? E cheirosa aqui, viu gente? Porque é uma maravilha. Faça, experimente que vocês vão amar. Nossa moqueca ficou uma maravilha. Olha. 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 Olha, olha. Olha. Obrigado. aa Tchau, tchau.